A barra dois por dois, ela é muito simples na circular. Basta você fazer dois pontos meia e dois pontos tricô. É múltiplo de quatro, tá? Aqui eu tô fazendo um blusão, então, já comecei a trabalhar a barra dois por dois e resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Sempre você vai fazer dois meias e dois tricôs. Você pode fazer seu meia torcido, seu tricô torcido, como quiser. É, eu faço o meu pela frente, ok? Então, o tempo todo você trabalha dois meias e dois tricôs. O tempo todo assim. Novamente, dois meias e dois tricôs. É muito bom, esse ponto é excelente pra fazer barras de tudo, gente. Até blusões só com esse ponto. Ele serve pra tudo, colete, blusas, punhos, uma peça inteira com ele. Fica lindo com qualquer coisa, golas. Fica lindo, lindo, lindo. Fica a dica. Usem esse ponto pra tudo. Ele é chique demais. Muito obrigada, pessoal. Um beijão pra vocês. Espero ter ajudado. Um beijão pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.